Nós vamos deixar um estatuto claro, um estatuto com mandatos, com data de início, data de fim. Vamos deixar claro quem tem direito a voto, quem não tem direito a voto, quais os dias e os meses dessa eleição, para que a gente possa dar transparência. Os números e os balancetes da federação vão estar à disposição de quem quer que esteja com clareza, com recibos, com contrapartidas, com notas. Então, hoje a federação é uma caixa preta e o que a gente quer fazer? Abrir essa caixa preta e tornar público o que for gasto, o que for investido. Eu acho que recursos dá para conseguir, o que falta é querer gerir, o que falta é querer trabalhar pelo futebol amazonense e isso a gente quer muito. Nós temos 18 anos aí, quem conhece a gente sabe que a gente não chegou no futebol agora, a gente tem uma história, a gente está qualificado, a gente tem experiência comprovada e a gente vai fazer porque a gente sabe fazer. Vamos formar um time profissional, uma gestão profissional, para que a gente possa ter credibilidade. O grande problema da federação hoje é a credibilidade zero.